E aí, um videozinho rápido. Às vezes eu falo sobre isso no meu canal e não vou criar outro canal só para ficar falando dessas coisas. Bom, não importa a imagem, o que importa é a mensagem. Então vamos ao que interessa. Muitas pessoas sofrem depressão, que eu acredito que é algo relacionado a outras pessoas, nesse caso específico de depressão, onde essas pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar a respeito dela, como vão julgar ela, o que vão achar da atitude dessa pessoa. E essas pessoas muitas vezes tentam se enquadrar em algum grupo em particular, deixando de ser elas mesmas para poderem ser aceitas. Às vezes essas pessoas sofreram algum tipo de bullying na escola e não tinham condição de poder reagir ou não tinham atitude perante essas coisas. E essas coisas ficam martelando na cabeça das pessoas, não importa o tempo que passe. As pessoas que sofreram bullying ou certos tipos de abuso emocional, ficam martelando isso na cabeça, impedindo de continuar e prosseguir na vida. Eu vou ser direto aqui e racional também. Todos nós vamos virar pó. Não importa o que você tenha, se você tem muito dinheiro ou não. No momento, o futuro vai ser poeira ao vento. Pra que ficar se limitando por pessoas que nem se lembram do que aconteceu e não se lembram nem de você? Ficar martelando coisas na cabeça, coisas do passado, é perda de tempo. Deixe a vida continuar o seu rumo, porque o fim vai chegar para todos nós. E o que importa é você conseguir se manter e alcançar o que você quer na vida até o fim chegar. Então é isso aí. Vou deixar o vídeo por aqui e fui. E aí Abertura